Ao longo da vida é difícil escapar de uma multa por radar. Já tomou? Já tomei. Tem motorista que disse ter respeitado a velocidade de 50 por hora e mesmo assim não escapou. Estava abaixo de 40 e ele me multou. A grande quantidade e as circunstâncias em que elas foram aplicadas chamou a atenção do Ministério Público, que fez uma recomendação a Getran. Suspender todas as multas aplicadas por lombadas eletrônicas e radares que não tenham sido aferidos pelo Inmetro nos últimos 12 meses. Além disso, pede que os equipamentos não multem mais. Se não está funcionando, melhor deixar desligado. E você acha que os radares são aferidos? Não sei, hein? Eu acredito que não, hein? Vê uns carinha mexer uns técnicos aí, mas não sabe se é autorizado ou não. A Getran não quis comentar o assunto. A Prefeitura emitiu uma nota. Afirmou que nunca houve cobrança de multa registrada em equipamento com aferição vencida. Nós pedimos, mas a Getran não informou quantas multas são emitidas por mês pelos 69 radares fixos na capital. Esta é a terceira polêmica envolvendo os radares. Em maio, esta lombada em frente ao posto de saúde do bairro Tiradentes estava doida. O carro passava devagarinho. E olha só o que ela marcava. E no final do mês passado, a empresa que administra os radares de Campo Grande chegou a desligá-los por falta de pagamento da Prefeitura. Agora, a recomendação do Ministério Público é que a Prefeitura se manifeste em 15 dias sobre a aferição dos radares. Por enquanto, resta uma certeza para os motoristas. Ele é multa se você passar.